É, essa história não é muito contente não, mas a irmandade superou a traição É, essa é uma história em que eu e meu irmão se apaixonamos pela mesma mulher Gabriel, como vai seu novo amor? Eu soube que você está apaixonado Pedro, eu te confesso que no amor, às vezes pra mim dá tudo errado Acontece Gabriel, eu quero que não se ofenda com tudo que agora eu vou dizer Ela me disse com cinismo e ironia, que se pudesse ter dois amores num dia Ficaria comigo e com você Ô Pedro, nós temos que esquecer essa mulher Pois ela está nos dando amor fingido Mulher que quer ter mais de um coração Não servem pra dois irmãos que se amam e são amigos Lá, 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 Essa mulher, pois ela está nos dando amor fingido Mulher que quer ter mais de um coração Não servem pra dois irmãos que se amam e são amigos Vamos aumentar a família, Gabrielzinho, assim, ó Modesto Nós temos que esquecer essa mulher Pois ela está nos dando amor fingido Mulher que quer ter mais de um coração Não servem pra três irmãos que se amam e são amigos 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 Tamo junto, gato! Amigos 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 Obrigado.